Oi, sumidas! Minha gente, não tem vergonha na tua cara, não? Não tem vergonha, não? Não tem vergonha, não? A parede ser depois de ser com as mesmas? Cara de pau! Mas estamos aqui de volta, viu? Voltamos, pessoal, voltamos. É porque o negócio é desmantê-lo, grande coisa. Mas voltamos, com muitos bolinhos pra vocês, eu sei que vocês adoram. Pois é, gravamos cursos, lançamos cursos, atendemos as alunas, vamos lançar de novo e tamo junto. Vamos embora fazer um bolo hoje, que hoje a gente vai ensinar pra vocês a técnica de como vocês fazerem um bolo preto sem precisar gastar muito corante, deixar o chantininho todo preto pra sujar a boca de todo mundo. A gente vai minimizar um pouquinho isso aí, tá? Vamos amargar tanto, tá? E deixar realmente preto e feito com corante em gel, tá? Melhor de tudo. Então, vamos lá? Então, pra começar, a gente vai alisar este bolo. Já hidratei o meu chantininho aqui, ó. E a gente vai espalhar esse chantininho, como sempre, no bolo nosso isobozinho. Se fosse bolo verdadeiro, vocês fariam? Colocariam a pré-camada, tá? Então, ó, vamos alisar aqui em cima, primeiro, como sempre. Fazer nossa lateral. Com a espátula alisadora, vamos deixar ele reto. Aqui a gente não precisa se preocupar muito, porque a gente ainda vai colocar outra camada, tá? Só em deixar ele retinho, realmente. Então, vamos fazer nossa quina. Aí, agora, com esse chantininho aqui, vou pegar mais um pouquinho, tá? Agora, a gente vai fazer aqui o preto, né? Então, vamos fazer com essa quantidade o chantininho preto. Lembrando que é bastante corante. Muito corante. Até porque tava no finalzinho, já. Então, ó, pretinho aqui feito. Bastante corante. Vou mostrar a quantidade pra vocês. Esse corante preto que a gente tá usando é o da Mix. Lembrando que esse da Mix, que era o que a gente tinha. Os dois restinhos e os últimos pretinhos que a gente tinha aqui, ele tem um fundo muito roxo, tá? Então, tem que ter cuidado pra não fazer uma camada tão fina. Senão, o chantininho branco, ele vai meio que sugando, vai ficando meio preto arrucheado, meio ameixa, tá? Então, se tiverem outros corante preto, o Durant Chef é muito bom. O da Mago também é muito bom. Esse é um fundo um pouco menos ameixa, menos roxo, tá? Então, eu acho que fica até melhor o resultado. Então, vamos lá espalhar no bolo. Como se fosse uma pré-camada, tá? Pode deixar bem molinho o chantilly, não tem problema. Como o branco tá bem estruturado, se ele meio que perder o ponto um pouquinho, não tem problema não, tá? Ele vai ficar lisinho do mesmo jeito, ó. Uma camada não tão fina, como se fosse um cachepozinho. Justamente pra não correr o risco do chantilly dar uma sugada, né? Mas é assim mesmo, vocês passam por cima. Porque o quê? O preto amarga? Amarga, gente. Então, a quantidade excessiva de corante, às vezes, ele amarga assim. Tem lotes, tem marcas que amargam um pouquinho menos, outras mais. Mas aí, a gente dá esse truquezinho aqui pra amargar um pouquinho menos, né? Que aí o chantilly branco, quando fazer a fatia do bolo e forem comer, vai dar uma amenizada aí no sabor, tá? É, geralmente as pessoas já tiram, né? Se ele tiver com aquela camada grossa toda preta, não tem o que fazer. Então, se a camada que tá encostando no bolo tá branquinha, ainda dá pra comer o chantilly, né? E a outra opção que vocês podem fazer num bolo pretão desse é a que a gente já ensinou pra vocês que é feito na bombinha, né? Vocês podem pintar o bolo com corante em pó preto também, que não tem problema, não amarga e consegue fazer. Só que tem modelos de bolo que não consegue fazer com a bombinha, né? Às vezes tem detalhes que se você usar a bombinha, vai manchar, enfim, tem que usar corante em gel. Então, essa é uma maneira de vocês conseguirem usar o corante em gel, que amargue um pouquinho menos. Resolveu fazer um wave. Ai, ai, vocês não entendem a minha via artística. Como vai fazer passar a espátula, não? Bom, tô só vendo aqui como é que vai ficar isso aqui. Pronto, finalizamos o bolo de osso. Poderia, poderia, poderia. Fica lindo. Então, vamos lá alisar. Bem leve, tá, gente? Não botem força na espátula pra vocês não arrancarem aí o chantilly preto. Então, agora, fazer a quina aqui, ó. Então, ó, bolo pretinho com essa técnica aí que mostramos pra vocês. Agora, como vai ser um bolo meio rock and roll, vamos fazer um efeito de fogo aqui embaixo, tá? Usando as cores amarelo e vermelho, as duas cores do mesmo saco de confeitar, pra quando a gente fizer o efeito com o bico 21, tá, Wilton? Ficar meio misturado as cores, né? Ficar parecer o laranja aí nesse meio. Então, a gente usa no mesmo saco, certo? Já tá pronto aqui o amarelo. Então, ó, a gente vem, volta uma espatulada de um lado. E uma espatulada do vermelho do outro. Então, aqui, vou só tirar o excesso um pouquinho do amarelo que tá na base. Quando aparecer o vermelho, pronto, apareceu, tá ok pra gente começar a brincadeira. Vou tentar aí na frente. Vou mostrar a traça que a Raquel fez em mim. Bem sutil. Vamos lá. Com o bico 21, agora a gente vai fazendo movimentos de foguinho, certo? Ó. Meio arredondado. Deixa eu pegar o vermelho pra aparecer também aqui. Dá pra fazer uns também, ó, por cima, sabe? Pra poder ter um volumezinho, pra não ficar tão chapado. A gente faz um, depois faz outra camada por cima, pra ficar meio 3D. Legal. Então, com o bico 2A perlé, a gente vai só fazer algumas pitanguinhas aqui em cima, só pra dar um pouquinho mais de altura ao bolo, tá? Então, ó, na basezinha a gente aperta o bico, a gente tá usando 2A e puxa. Não, não, não. Tá top. Isso mesmo. Um cocôzinho, mas tá massa. Então, só pra dar um glamour, aquele glamour que a gente adora, um glitterzinho preto, só pra dar, ó, com a mão mesmo. Vou nem usar a bombinha. Nesses pitoquinhos aqui, ó, um glitterzinho, só pra dar um brilhinho. Dá uma vida aí em cima. Que, pessoalmente, ele dá uma glamourada. E no meio também. E no meio também. Eita, parece que eu não tô tacando um salzinho. E aqui, enquanto mais você tá tacando o brilho, a gente tá com uma plaquinha de acrílico, tá? Da CR Laser. Eles mandam cada coisa linda pra gente. Eles mandaram essa do Rock'n'Roll e a gente quis usar. Em homenagem ao meu querido amigo Ricardo. Eita, tá com muita moral, viu, meu bó? Meu best, meu best. Meu neném, vai. Eu acho que vai fazer um bolo do Rock. Não é que nem o meu. Mas... Ai, linda! Eita, foi irado, viu? Cheirando mais, porém. Ai, ficou lindo. Bem Rock'n'Roll. Lembrando que, tá? Esse efeito de fogo, vocês podem usar também em outros temas, né? Quais são aqueles temas? Podem fazer Hot Wheels, né? Hot Wheels. Foguinho, fica super Hot Wheels o bolo. Até depende daquele dinossauro também, que tem um que é com, né? Tem, com foguinho também. Com foguinho também. Vocês podem usar a imaginação de vocês aí e aproveitar esse fogo pra fazer em outros temas, tá? Que é sempre a ideia da gente aqui, trazer pra vocês a técnica e vocês aplicarem em outro modelo de bolo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, tá? Deixar aqui o seu comentário se gostou do bolo. E dá o nosso querido e amado... Like, tá? Que a gente se encontra no próximo vídeo. E um... Beijo! Beijo!